Vamos lá, hein? Fomos convidados para mais uma corrida As corridas que eu mais gosto são as que tem bicicleta, velho Sei lá, acho que eu já estou um pouco enjoado de corrida de carro Apesar de que algumas são muito divertidas, porque é grid cheio e todo mundo vai empurrando todo mundo, né? Bora, bora, bora Tem que pedalar, amigo Bora, estou na frente Não sei por quanto tempo, até alguém me empurrar aqui eu cair na montanha, né? Essa daqui, para quem não sabe, tem dois caminhos, tá? Esse aqui você vai reto E o outro, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês Exatamente esse aqui Já teve um cara que veio atrás de mim aqui Esse carro aqui é chato porque ele derrapa Vamos lá, por enquanto eu ainda estou em primeiro, hein? Vamos ver por quanto tempo eu mantenho essa posição O cara que veio atrás de mim e nem sinal dele Eita Ah, tá, caiu aqui Tinha me esquecido desse pequeno detalhe Ali já vai mudar do carro para o quê? Para avião, beleza Ah, essa parte aqui eu acho mais legal do que aquela primeira lá Na segunda volta, eu acho que tem segunda volta, eu não sei, né? Se ele não tiver colocado ponto a ponto, vai ter segunda volta Aí eu tento o outro caminho, só para mostrar para vocês Cara, eu quero só ver, eu estou embucheado para ver o que os criadores vão fazer Nessas novas corridas metamorfose Os caras já são criativos para caramba para fazer corrida Imagina com essas opções agora Vamos lá, vamos lá, cai direito, cai direito Isso Ainda sou o primeiro Falta 11 segundos do segundo colocado Eita Não, velho, não para assim não De uma vez Boa fechadora Aí aqui a gente pega o avião de novo Vamos ver 10 segundos, ele já abaixou um segundo Acho que ele está aqui perto Bom, pelo menos o minimapa está mostrando que ele está atrás de mim Vamos ver, onde segundos precisa ser suficiente para ganhar não Dá para ele tirar tranquilo essa distância aqui Mesmo porque tem o ajuda, está habilitado, né? Sempre que você for colocar uma corrida, desabilita o ajuda Que é chato para caramba Significa que o primeiro não consegue a aceleração máxima E dessa forma os outros têm uma possibilidade de alcançar ele Eu não consigo ver ele, né? Vamos ver, 9 segundos, ele tirou mais um segundo já Eu estou muito preocupado com ele É melhor fazer a minha corrida aqui De boa Senão daqui a pouco o cara me passa Opa! Arrasa, hein? Olha que visão linda, velho, da cidade lá na ponta Vamos ver, 8 segundos O cara está tirando 1 segundo a cada minuto Acho que é isso Opa! Não, 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 não É, pelo menos eu não morri, né? Vamos lá 6 segundos, também eu dei mole, né? Bati no negócio ali Se eu não tivesse batido eu já tinha ido para frente Há muito tempo Vou pegar a bicicleta de novo Ué! Como que eu morri, velho? Ah, sério, bicho Já no final Dei muito mole Se você ficar pulando assim, ó Ele vai um pouquinho mais rápido Terminei pulando ainda Vamos ver o último lá Com certeza já abriu a contagem para ele Teve uma galerinha que desistiu da corrida Sempre tem, né? Galera que começa e desiste depois 16 segundos, amigo Não sei se vai dar, não, né? Olha que visão linda Esse jogo nunca vai deixar de ser bom, né? Bom, galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você está curtindo a série Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu! Tchau